Vem aprender a fazer um poderoso suco de morango com banana. Fortaleça sua imunidade e tenha mais energia com este suco natural super fácil de preparar. Assista o vídeo até o final e conheça mais benefícios deste suco. Então vamos lá para a receita. Nesta receita vamos utilizar 10 morangos. Vamos começar retirando as folhas. Os morangos são nutritivos e carregados com vários benefícios para a saúde. Ricos em vitamina C, eles fortalecem o sistema imunológico, ajudam na absorção de ferro e têm propriedades antioxidantes. Os morangos também são fonte de manganês, um mineral essencial para a saúde dos ossos e metabolismo energético. Agora vamos lavar bem os morangos em água corrente para retirar impurezas e restos de agrotóxicos. Voltando a falar dos benefícios, a vitamina C dos morangos também é um poderoso antioxidante que protege as células contra os danos dos radicais livres. Ela também é importante para a produção de colágeno, uma proteína que ajuda a manter a pele, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos saudáveis. Outro grande benefício dos morangos é ser fonte de antocianinas. São elas que dão aos morangos sua cor vermelha e possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo contribuir para a saúde do coração e a função cerebral. Agora vamos retirar os talos. E colocamos os morangos no liquidificador. Em seguida adicionamos duas bananas. As bananas são ricas em carboidratos e açúcares naturais, podendo fornecer uma fonte rápida de energia para o corpo. Além disso, as bananas têm alto teor de potássio, um mineral que é essencial para a saúde do coração e a regulação da pressão arterial. O potássio também é importante para a função muscular e para o sistema nervoso. Assim como os morangos, as bananas são fonte de vários antioxidantes e de vitamina C, podendo ajudar também no combate aos radicais livres e no fortalecimento da imunidade. Agora adicionamos 300 ml de água gelada. E eu vou adoçar meu suco com duas colheres de mel, mas pode ser o adoçante de sua preferência. O mel também contém antioxidantes e é rico em açúcares naturais, ele vai adicionar mais um impulso de energia ao suco. Agora vamos bater por um minuto. E o suco está pronto! Além de todos os benefícios, este suco é delicioso e muito refrescante. Espero que tenha gostado desta receita. Se gostou deixa aí um comentário e não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Aqui ao lado tem mais duas sugestões de receitas deliciosas como esta. Espero que goste. Até a próxima!